Então ele disse que, de fato, confirmou que existe essa busca por esse camisa 9, mas que não tem nada a ver com o caso de Juan Martinho Luceiro junto à FIFA. Martinho, só duas questões aqui. Uma que ficou uma dúvida entre mim e o WB. O Moisés está treinando normal, né? Moisés está. É porque você colocou, acho que você colocou um provável que me titular o Machuca, né? É, isso. Muito bem, mas o Moisés está treinando normal. Mas é pelo momento, isso. Sim, a Lúcia fez uma pergunta a você. Até a pergunta, Martinho, se o Marinho treina normalmente hoje. Também, tudo certo. Tudo ok, né? Só para tirar essa dúvida aqui da Lúcia. E WB, vai ter esse jogo aí contra o Fluminense do Piauí. Até ver, né, como é que vai ser o astral do jogo, como é que o Fortaleza vai, assim, vai ter que jogar para se classificar porque é jogo eliminatório. É, o time do Fortaleza, ele, e aqui não se trata de nenhum absurdo, o Fortaleza é time de castelão, de um gramado mais apropriado, né, para jogar. O Lindolfo Monteiro é muito acanhado. E eu não acredito que o campo é o Lindolfinho. Eu já contei minha história com relação ao Lindolfinho. Eu não sei, ele é muito acanhado. Ele dá a impressão, eu posso estar até errado, as medidas podem ser até as internacionais, as normais, mas a impressão que a gente tem é de um campeão apertado, não é? E o time do Fortaleza, ele está devendo ainda, pelo que representa, pela força de elenco que tem, umas exibições convincentes. O Fortaleza ainda está muito longe do ideal e daquilo que se cobra dele. Tirante aquele, um tempo de jogo contra o Ceará, se você observar, o Ceará, o time do Fortaleza, se deu mal com o CRB, o Fortaleza perdeu, inclusive, o jogo, ganhou do time do América com pênalti Mandrake, jogou também muito mal diante de um frágil adversário, e contra a equipe do esporte, no jogo da fatídica agressão, da absurda, covarde, agressão à queima-roupa, ele também não esteve bem. O Moisés entrou, fez uma jogada do gol, parece até que o machuca, ou melhor, o treinador estava adivinhando. Sai, Luquinhas, entra Moisés, faz o gol e pronto, está encerrado sua participação. Foi tiro e queda. Fez o gol, sumiu também. Não gostei, o time foi apertado pelo esporte, foi um segundo tempo dramático para o Fortaleza se ostentar aquele placar igual, de modo que, eu não sei se será neste domingo, a oportunidade para a gente ver, já sentir o time do Fortaleza, que todo mundo quer, e que tem como ser o grande time de grande futebol. Eu acho que não vai ser, WB, e isso é uma preocupação, porque vai ser o primeiro jogo pós-atentado, não vai ter peças importantes, tem um componente aí psicológico para a gente ver como é que vai ser a reação dos jogadores. É um jogo eliminatório, jogo único, aquele jogo que em determinado momento, mais importante vai ser garantir o resultado do que propriamente ter uma grande atuação. Então, o contexto não é dos melhores para o time do Fortaleza, longe disso. É um contexto até bem complicado, e tem a questão do gramado, que você bem citou, é um adversário inferior, tecnicamente é verdade, mas o cenário da partida, ele não é dos melhores. Que o Fortaleza possa conseguir a classificação, é o que o torcedor espera, porque tem uma importância enorme esse duelo. O Fortaleza, acho que até se os jogos eles fossem numa ordem invertida, se primeiro fosse o duelo pela Copa do Nordeste para depois ter o duelo da Copa do Brasil, você poderia até no primeiro jogo pós-atentado tirar um pouco dessa carga, desse peso que se existe para ir um pouco mais leve para a Copa do Brasil. Mas a verdade é que o primeiro duelo é pela competição nacional, e o Fortaleza vai ter que apresentar uma maturidade muito grande com as peças que irão a campo. Queria fazer até uma pergunta para a Marta. Gonzalo Escobar está fora, a gente sabe disso, eu tenho a dúvida do Caleb, tem a questão também do Bruno Pacheco, mas eu queria perguntar mais especificamente sobre o lateral esquerdo. Bruno Pacheco deve estar à disposição para o jogo de domingo? Sim, André, sim. Mas escalado, né? É, a gente já colocou ele até na provada. Marquinhos escalando, perfeito. Pelo menos uma boa notícia, dentre outras... É, a boa notícia é essa, que ele deve sim estar em campo. Ele treinou durante a semana junto com os companheiros, ele está nesse processo de recuperação já há um tempo a mais, né? Ele ficou fora do Clássico Rei, ficou fora do jogo contra o Esporte, e intensificou esse tratamento durante essa última semana justamente para poder voltar a ser opção nesse jogo de domingo. Ele deve sim voltar a ser titular na lateral esquerda. Aliás, eu teria uma coisa aqui a acrescentar. Aliás? Eu vejo alguns poidão. Não, não, eu estou... Você é quem manda. Eu estou brincando que você disse. Aliás, tem uma gravaçãozinha. Aliás? Aliás? Tem uma gravação, é? É, o seu Costa pegou. Então? Não, não, tem uma gravação sua, dizendo assim. Aliás? Ah, sim. É, a molecagem, né? É. Mas eu devo dizer o seguinte, eu vejo alguns comentários a respeito do Bruno, e o cara diz assim, como se estivesse fazendo o jogador. O jogador é regular, viu? O bom do Bruno é... A regularidade é não. Tem partida que ele não é só regular, não. Ele joga pra caramba. Tem jogo que o Bruno é o extrema do Fortaleza. Ele abre pela esquerda, se preciso for, ele vai na diagonal. Ele participa do jogo, muitas vezes como se fosse um meia, carrega a bola pro meio. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Não é negócio dele, porque é regular, não é? Fica muito parecido com o esforçado. Fica muito aproximado. Olha, ele faz uma falta hoje tremenda. Ele tem um peso pelo lado esquerdo, quase igual o peso do pinga pela direita. É, muito grande. O Bruno teve uma fase no Ceará exuberante. Como diria o filósofo Micias Alencar. Exuberante. Exuberante. Depois ele caiu. Porque era natural, porque foi um tempão jogando bem. É bom que se diga. Foi pro Fortaleza. O início dele foi mal. Foi ruim. Ele foi crescendo e ele foi sendo peça vital. Há jogos que o lado esquerdo do Fortaleza, ele é responsabilidade única e exclusiva do Bruno. Então ele não é um jogador regular. Regular não. Não digam regular assim não. Olhem o jogo. Prestem atenção ao serviço.